Bom dia, pessoal! Nesta quinta-feira, o Banco Central Europeu reuniu-se e indicou medidas draconianas de forma a sustentar a Zona Euro. Aliás, desde fevereiro que 5 governos na Europa já queiram e muita gente pensa que já se iniciou o colapso da Zona Euro. Quer saber porquê? Vamos lá, pessoal! Bom dia! Sou o Daniel, o host desse canal, o Investidor Club, um canal que há de investimentos, poupança, empreendedorismo, mas antes de iniciarmos o vídeo, não te esqueças de subscrever o nosso canal, meter um gosto porque assim o YouTube sabe que é um vídeo-valor e faz crescer o nosso canal, mas também não te esqueças de nos seguir aqui no Instagram porque todos os dias colocamos informações espetaculares sobre investimentos, poupança e empreendedorismo. Vamos então até ao vídeo! Bom dia, pessoal! As coisas estão muito, mas mesmo muito, sérias e preocupantes na Europa. Aliás, não é só por causa da problemática de inflação que nós nos devemos preocupar, mas sim pelas medidas desesperadas dos nossos governantes que indicam que algo muito errado e preocupante está a acontecer. Aliás, desde o início dessa crise, desde fevereiro de 2022, que já há cinco governos que irão na Europa. Primeiramente o governo da Estónia, depois o governo da Bulgária, depois veio o governo de Boris Johnson da Inglaterra e, por último, o governo de Mario Draghi na Itália. No entanto, temos que perceber algo muito importante, que as gelos da dívida soberana de vários países estão a subir em flecha e, se nós comparássemos com a crise de 2011, estaríamos a ver níveis muito semelhantes, no entanto, com uma grande diferença. É que a dívida soberana em 2011 era no nível, no entanto, a dívida atual supera os valores de 2011, o que traz graves problemas de financiamento e isso poderá levar a um grande colapso da zona euro. Aliás, nas últimas semanas, o próprio euro desvalorizou-se para valores que já não se viam desde 2002, ou seja, para valores inferior à paridade, ou seja, que indica que algo muito estranho está a acontecer. Se nós olhássemos também para a tabela comercial de importações e exportações da Alemanha, veríamos algo muito preocupante, que a Alemanha, pela primeira vez em décadas, entrou em déficit comercial e, claramente, que isso significa que muito mais dinheiro está a sair da Europa do que entrar, o que pode implicar, claramente, uma grande recessão. No entanto, a bandeira vermelha é, sem dúvida nenhuma, as atitudes draconianas que o Banco Central Europeu tomou esta quinta-feira, de forma a tentar salvar a zona euro. E nós vamos explicar o porquê e também vamos explicar porque é muito preocupante. Vocês já sabem que, desde 2015, a Europa entrou num programa quantitativo de apoio aos governos, ou seja, o próprio BCE comprava as obrigações de Estado, de forma a reduzir drasticamente as suas yields e, assim, os governos podiam se endividar e manter-se sustentáveis. No entanto, devido a essa grande crise e também devido à dívida soberana que assola a zona euro desde 2011, nós tivemos um grave caso, que foi a pandemia em 2020, que veio agravar ainda mais tanto a crise de dívida como as crises sociais. Isso fez com que vários partidos populistas subissem de uma forma muito exponencial na Europa. Em Portugal tivemos o Chega, em Espanha o Podemos, no entanto, também temos a senhora Le Pen em França. Ou seja, vemos claramente que existe uma crispação muito elevada e uma fragmentação política na Europa que é muito preocupante. No entanto, mais preocupante ainda é que os governos não têm outra possibilidade a não ser ou sobre-empechosos ou aumentar a dívida. Se sobem impostos, claramente que os governos caem. E, aliás, há cinco governos que caíram. De uma forma direta ou indiretamente a essa crise, conforme referi anteriormente, no entanto, temos que perceber o que é realmente um quantitivizinho. Vou-vos explicar de uma forma muito simples, para que vocês percebam qual é o grande problema do quantitivizinho e já vamos ver que medidas tomou o Banco Central Europeu. Então, o que é que é um quantitivizinho? Façamos de conta que o Daniel quer que me emprestem dinheiro. Ou seja, emite uma dívida de 1.000€, ou 10.000€, aliás. E, atualmente, o pessoal olha para mim e diz Daniel, para te emprestar o dinheiro tens que ter uma taxa de 10%. Só com 10% de juros é que te empreste dinheiro. No entanto, a minha mulher também entra na conversa e diz Daniel, quero-te comprar metade da dívida. Então, o que é que acontece com os juros? Os juros baixam consideravelmente. Quando passa o prazo, então vou devolver o dinheiro às pessoas. Ou seja, devolvo o dinheiro às pessoas que me emprestaram o dinheiro com 5%, em vez de 10%, mas também dou os 5.000€ à minha mulher, juntamente com os juros. No entanto, como eu sou casado com a união de facto, isso significa que o dinheiro dela também é o meu. Ou seja, o que eu estou a tentar dizer aqui? Quantitivizinho não é nada mais nem nada menos que uma manipulação. E que logo o grande problema é que as pessoas não queiram, na prática, emprestar-me dinheiro. Ou seja, eu só tenho um único comprador. E esse único comprador seria a minha mulher. Neste caso, na Europa, o único comprador é o Banco Central Europeu e, claramente, é as suas sucursais, que são os bancos centrais dos vários países. Ou seja, pode chegar um momento em que mais ninguém quer a dívida, a não ser os bancos centrais. E o que é que isso faz? Isso, na prática, faz uma grande diluição de moeda. Ou seja, exponencializa muito mais a inflação. No entanto, temos que perceber uma coisa. Os países do Norte sempre foram muito cautelosos com as suas contas e não queriam pagar as suas dívidas, ou não queriam pagar as dívidas, dos países do Sul. Isso viu-se perfeitamente o que aconteceu na crise da Grécia, de Chipre, Portugal, etc. E, por isso, o que é que se fez de forma a atenuar, ou pelo menos calar a boca desses governantes? Ok, muito bem. Será as compras do BCE, ou seja, o Quantitivizing, será de forma equitativa. Toda a gente comprará as obrigações do Estado, no entanto, proporcionalmente à sua posição do BCE. Ou seja, na prática, os países do Norte poderiam, de certa forma, fechar os olhos para essa pequena situação. No entanto, devido à grande crise que nós estamos a viver e também à crise política de Itália, e não nos esqueçamos que a Itália é um dos países mais importantes da zona euro, o BCE teve que tomar uma medida que foi chamada o TIP, e digamos que isso é muito preocupante. Então, o que é que é, na prática, o TIP? Na prática, há um incrementado Quantitivizing. No entanto, os países do Norte vão pagar a dívida dos países do Sul. Ou seja, para que é que serve esse instrumento? Para países que estejam com dívidas ou agilhas muito elevadas. Isso significa o quê? Que o Governo, ou seja, o Banco Central Europeu, está completamente desesperado e pode, a qualquer momento, tanto Itália, como Portugal, como Espanha ou França, ir à falência. Ou seja, criaram um veículo que não agrada nada aos alemães nem aos austríacos para comprar a dívida diretamente desses países. Na prática, os países do Norte estão a subsidiar os países do Sul e só estão a fazer isso porque acreditam que as coisas estão mesmo muito, mesmo, mesmo muito más. No entanto, os problemas não acabam aqui. Nesta quinta-feira também houve a subida de taxa de juros de referência para 0,5%. Uma subida que já não subia há mais de 10 anos. Ou seja, o que é que vai acontecer aqui? Como a Uribor está associada, na prática, à taxa de referência do BCE, significa que a dívida privada vai subir de uma forma brutal e a única coisa que o BCE vai tentar fazer é salvar governos de uma forma pontual. Por isso, digamos que, com este caldeirão diplomática, nós possamos vir a um acelerar de uma crise ainda muito maior na Europa, muito pior que em 2011. Aliás, em 2011, que irão 10 governos. No entanto, em 3 meses, ou em 4, já vamos com uma queda de 5 governos e vamos ver quanto tempo dura isso. Bom, já fiz aqui um pequeno resumo do que está a acontecer na Europa. As coisas estão preocupantes. É normal que o euro, na minha opinião, se esteja a desvalorizar devido à problemática política na Europa, mas também devido à problemática económica, que, sem dúvida nenhuma, afeta de uma forma muito amplificada esse problema político. E digamos que as coisas estão mesmo muito preocupantes. Eu estou preocupado com essa situação. No entanto, o que é que nós podemos fazer? Temos que nos preparar, ou seja, ter mais renda disponível. Ou seja, temos que tirar o cu do nosso sofá e nem que arranjemos um part-time, nem que arranjemos um óbvio de dinheiro. Temos que começar a pensar no que vem aí. E o que vem aí não é nada bonito. Eu tenho dois primeiros perguntas. O seu previsto foro guidance para essa decisão de renda é de cerca de cinco semanas. Mas a decisão de renda renda é muito maior do que antes. Dois as condições monetárias no eurozone deteriorar tão rápido, ou é o acordo com o TPI giving você a capacidade de ir mais longe do que você anticipated? A segunda pergunta, você mencionou que você está em um caminho para normalização. Quais níveis de interesse são considerados normais pelo ECB? Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mas também não se esqueçam de adquirir o nosso livro Para de Perder Dinheiro, um livro dedicado a investimentos em Bolsa de Valores. Este é um livro que eu queria ter em 2006, quando me iniciei nesse mundo maravilhoso. Pessoal, tem muita temática, acredito que tem aqui matéria, que vocês vão ficar surpreendidíssimos. Para rejarem, vai estar aqui o link cá em baixo. E já agora, portem-se bem, bons negócios e até a próxima!